Alô, alô, comunidade brasileira, mais uma semana aqui no plaza onde está o Seabra, padaria Brasil, restaurante Brasil, quero dar graça, como vai irmã? Paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, só oração, muita oração para que eu desenvolva cada vez mais esse trabalho de rua, amém? Aqui a gente está, mais ou menos ajuda é oração na realidade, muito obrigado, Roberto, evangelista Roberto, bem, fiquem com Deus. Ok, todas as semanas, como vocês já estão acostumados, eu venho aqui para trazer uma palavra de salvação, e antes de começarmos, é claro, vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço que possa usar-me aqui neste lugar, neste plaza, aqui na cidade de Pomponu Beach, Flórida, entre a rua Militar Trail e Sample Road. Eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito alcance os corações daqueles que ouvirão a Tua Escritura aqui, Senhor. Te agradeço e te peço, Senhor, que nos envolva para que almas sejam resgatadas através dos Teus servos em volta do mundo. No nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, toda essa semana eu venho aqui para falar da palavra de salvação, porque é claro, eu reconheço que muitos não buscam as escrituras diariamente, não buscam uma vida, um relacionamento com o Senhor. E é exatamente esse motivo que a gente vem às ruas para trazer a palavra para você que teve alguma experiência ruim com alguns pastores e acha que é desperdício, não é, ir nos santuários, se reunir com os outros irmãos para a adoração do Senhor. Mas nós temos que buscar fazer a diferença, porque ninguém, ninguém, ninguém é perfeito. Nós estamos crescendo juntos e aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que possam dar atenção a esta palavra hoje, para que a sua vida seja transformada, porque Ele é o único que pode transformar a sua vida. Eu vou ler uma escritura que está em Romanos, são duas escrituras que eu vou usar hoje como base. A primeira está em Romanos 1,17 e a segunda está em Gálatas 6,7. Em Romanos 1,7 diz, Porque nele se descobre a justiça de Deus, porque no Senhor Jesus se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa escritura, irmãos, na realidade tem uma história. Não só foi inspirada pelo Senhor, para nos trazer um esclarecimento muito grande de como nós possamos viver em fé, mas também fez um rebuliço louco, há 500 anos atrás, quando um homem chamado Martim Lutero foi tomado por esta escritura, e o Senhor o tomou nesta revelação. E a partir dali, houve o início de uma grande, mas de um grande avivamento. Graças. Bom, este homem está estudando a palavra. Veja bem, é muito importante o estudo da palavra diário. Não é porque você não tem um chamado, aliás, todos têm chamado, mas não é um pastor, não é um evangelista, ou não é um apóstolo, seja lá. O chamado de Jesus é para todos. Todos que aceitam Jesus Cristo têm a responsabilidade de estudar a sua palavra todo dia. Por quê? Porque é a única maneira que tu e eu vamos conhecê-lo em sua profundidade, vamos conhecê-lo em sua dimensão, vamos conhecê-lo em sua misericórdia, vamos conhecê-lo em seu amor, vamos conhecê-lo na sua compaixão. Então, foi o que aconteceu com Romanos, capítulo 1, versículo 17. Martim Lutero, um homem que era um acerbispo na Igreja Católica há 500 anos atrás. E o Senhor revelou esta escritura quando ele estava lendo as escrituras e isso causou uma mudança muito grande e graças a este homem também pela sua obediência ao Senhor pela sua obediência à palavra que muitas pessoas conheceram o Evangelho muitas pessoas defenderam a causa de Jesus Cristo com a própria vida. A segunda escritura está em Gálatas no capítulo 6, versículo 7 que diz Não errei Deus não se deixa escarnecer por tudo o que o homem semear isso também colherá porque o que semeia na sua carne da carne colherá a corrupção mas o que semeia do Espírito do Espírito colherá a vida eterna Então, hoje, irmãos e irmãs aqui em Brasília ou comunidade brasileira eu quero falar sobre semear e colher e peço a atenção de todos para que prestem atenção porque isso é parte da nossa vida tudo o que você plantar, irmão ou irmã você colherá este é o tempo de você buscar o Senhor Jesus Cristo esse é o tempo porque só através dele o que você plantar como a própria escritura disse você colherá na vida eterna lá em Oséias capítulo 10 versículo 12 nós aprendemos que semeai para vós em justiça colhei segundo a misericórdia porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós escute, irmãos eu quero dizer bem claro aqui a não ser que você se vista com a roupa da justiça que Cristo nos veste da qual você não pode prover por conta própria só é através de Jesus Cristo é que você tem acesso as bênçãos que está neste livro aqui a Bíblia é um livro escrito por homens quero ser bem claro mas homens inspirados por Deus ao longo da história há quase 6 mil anos atrás algo aconteceu para que nós tivéssemos que obter a palavra de Deus há quase 6 anos atrás o mundo foi entregue às mãos de um inimigo chamado Satanás que com revolta contra Deus decidiu desviar a humanidade e há quase 6 mil anos atrás o primeiro homem criado foi desviado os prazeres da carne falaram mais alto e por causa de Adão nós morremos por causa de Adão nós morremos por causa de Adão o pecado e a morte entrou no mundo e nós somos herdeiros herdeiros do pai Adão mas aí houve a resposta o Senhor levantou 40 homens nesse período até hoje ele levantou 40 homens que inspirado por ele escreveu as escrituras e nenhum deles irmãos pelo menos os 39 primeiro quase que não se conheceram porque viveram em diferentes épocas em diferentes cantos do mundo daquela época e eles escreveram sobre só um homem só um Jesus Cristo eles falaram sobre o redentor que viria eles falaram sobre como deveríamos nos comportar para merecer a salvação antes do redentor chegar e tudo foi muito organizado por Deus aquele que lê a escritura vai entender claramente então veio o dia em que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem sem nenhuma influência de homem e ele nasceu para que nós pudéssemos ter vida ele cresceu ensinou o evangelho de salvação deu os toques finais para o que havia sido ensinado pelos 39 homens anteriores e nove homens depois dele escreveram testemunhando o que ele havia feito pesquisadores e cientistas já tentaram desmistificar porque não é mistificação mas eles acham e não conseguiram porque há provas de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou há provas que Jesus Cristo é o Senhor e ele te ama ele quer que você volte para casa e o único meio que existe é através dele em salmos em salmos 126 no versículo de 1 a 3 nós lemos quando quando o Senhor trouxe do cativeiro que somos eu e você estavam como os que sonham então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a estes essa é a alegria que você tem que você entende quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida e você pode ter isso irmão e irmã você pode ter a mesma coisa o mesmo sentimento de alegria o mesmo sentimento de que o Senhor veio e tomou você e você se encheu de cânticos de risos entendam irmãos que o mundo foi criado para que nós habitássemos nele mas por causa do pecado veio a morte e agora por causa disso o Senhor Jesus veio e deu a vida por mim e você porque você não pode se salvar a si próprio não é por obras como diz a escritura para que nenhum homem se glorie de si mesmo mas é somente através de Jesus Cristo você nasce em matéria neste mundo mas para entrar no céu depois desta vida você precisa nascer em espírito e a única maneira de nascer em espírito o novo nascimento dado por Jesus Cristo é só através do grande redentor eu sei que para muitos isso não é entendível mas eu quero te dizer que o Senhor te aguarda quando você deixar de levar sua vida e ver que a sua vida não tem propósito você se enche de buscando de desejos buscando felicidade porque felicidade é algo nosso algo deste mundo material mas alegria é algo eterno então quando você está buscando felicidade neste mundo em uma pessoa em um carro em uma casa em uma droga em uma bebida em uma mentira para si para que você não pareça mal diante daqueles que nem te conhecem direito diante de traição tudo isso você pode se ver livre tudo isso você pode encontrar não uma felicidade mas uma alegria eterna se você der a sua vida hoje ao nosso Senhor Jesus Cristo para que você seja salvo o Senhor veio e eu vou te dizer lá em Provérbios capítulo 6 versículo 16 nós lemos que há seis coisas que Deus não se agrada há seis coisas a escritura diz assim estas seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima a sua alma abomina eu quero que você entenda bem que nós estamos no mundo aonde o príncipe do ar se chama satanás ele está em volta de todos nós com suas influências com as tradições de cada país com as tradições de cada povo de cada língua para desviá-lo dessa verdade mas quando você encontrar tempo para meditar sobre a sua vida e ao ouvir esta palavra você tomar sobre si uma responsabilidade de buscar ler a escritura o Senhor o Senhor vai testificar no seu coração que você precisa de Jesus Cristo lá em provérbio 616 nós lemos que estas seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima a sua alma abomina olhos ativos a língua mentirosa mãos que derrama sangue inocente coração que maquina pensamentos viciosos pés que se apressam a correr para o mal e a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos veja bem se você se vê qualificado dentro destes desta relação eu te convido que Jesus Cristo te chama para te ensinar um novo caminho para te dar uma nova vida e uma vida eterna nós vamos morrer todos nós vamos morrer e há existe dois grupos da qual serão separados os grupos daqueles que serão recebidos pelo Senhor naquele grande dia na ressurreição do povo de Deus e esses encontrarão o Senhor e o Senhor os levará para dentro para dentro da cidade celestial o segundo grupo é o que não deu ouvido a palavra é o que não buscou conhecer o Deus Todo-Poderoso e esses aparecerão diante do Senhor no grande julgamento que haverá para eles então qual o grupo que você irmão e irmã quer estar qual o grupo hoje Deus o nosso Senhor Jesus Cristo te dá uma oportunidade para que você possa fazer parte deste grupo possa nascer novamente pelo Espírito e ser regenerado ser adotado como filho e filha dos Deus Altíssimos assim como é ensinado na palavra eu digo hoje aqui aqueles que quiserem se adiantar e trazer e vir aqui para entregar a sua vida eu me abençoarei com a com a palavra com a escritura com uma bíblia para que você estude e aprenda mais sobre o nosso Senhor Jesus todas as semanas eu venho aqui e trago a palavra mas eu repito algo todas as semanas para que vocês entendam que nós viemos a este mundo como um ser eterno como um ser eterno mas por causa do pecado e da morte nós morremos no corpo mas não morremos em nós próprios veja bem como que é isso evangelista Roberto nós somos divididos em três partes primeiro nós somos corpo espírito e alma quando você morre o seu corpo volta para o pó volta para a terra que é o pó da onde ele veio e o seu espírito retorna para Deus como está escrito em Eclesiastes agora a sua alma é a que vai aguardar o dia daquele grupo que eu falei ainda pouco e aqueles que escolheram Jesus Cristo você que é a alma você é a alma os pensamentos o conhecimento e tudo que você aprendeu tudo que você desenvolveu vai estar na sua alma então naquele último dia será separado as almas dos justos e as almas do que negaram a verdade então qual grupo que você quer ser parte porque quando você deixar esta vida você irá para um lugar de espera para guardar a ressurreição então irmãos e irmãs aqui do Plaza do Seabra eu chamo a todos que possam meditar no que está sendo falado lá em provérbio no capítulo 28 diz que no versículo 5 diz que os homens maus não entendem o juízo de Deus os homens maus aqui são os homens que não aceitaram Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador este mal aqui quer dizer desviado perdido porque todos nós temos o coração mal todos nós somos pecadores mas graça ao nosso Senhor Jesus Cristo ao sacrifício na cruz aqueles que entregam a vida a Jesus Cristo para serem salvos nascerem novamente esses terão poder sobre o pecado porque o Espírito Santo que vem habitar em você vai te orientar a se desviar das coisas que é a parte do mundo do homem velho e a escritura e a escritura diz mas os que buscam ao Senhor entende tudo eu sei que muitos aqui estão plantando todos os anos discórdias mentiras adultério bebedice vivendo em desilusão a Bíblia nos ensina que quando você ouve a palavra e você não leva a sério a sua mente começa a ser adormecida e você passa a achar que tudo é muito normal que a sua vida o que você faz está bem mas só através de Jesus Cristo é que haverá uma quebra ele limpará a sua mente reativará a sua mente e você passará a entender que você é um pecador assim como eu que todos nós estamos destituídos da glória de Deus e que só através de Jesus Cristo que deu a sua vida naquela cruz é que você pode ser salvo só através da cruz é que você pode ter se transformar numa nova criatura só através da cruz é que você receberá o Espírito Santo de Deus e só através da cruz é que você terá o entendimento da palavra quando você busca de todo o coração e alma e poder então irmãos e irmãs eu vim aqui toda semana e isso não é para mim é para o Senhor Jesus é para o nosso Deus eu não tenho intenção nenhuma de grandeza aqui eu peço sou pecador sou pobre pecador mas o meu redentor ele é rico em misericórdia e tem trabalhado comigo todos os dias e eu tenho aceitado e obedecido e é esse o caminho que nós estamos enviando para você uma vida em Cristo será transformada através do Espírito Santo através do conhecimento da palavra através de oração diária são os veículos pela qual aquele que quer encontrar a Deus que quer encontrar o céu precisa tomar eu quero orar por todos aqui hoje dizendo que o Senhor é fiel e ele quer que todos todos nós voltemos para casa e é por isso que ele salvou o mundo ele comprou todo o pecado do mundo mas é requerido que você entenda que você para entrar na vida eterna no céu ou no mundo celestial na grande Jerusalém você precisa receber o ticket que é Jesus Cristo você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida e não há outro meio não há volta não há outra condição só através de Jesus Cristo irmão se arrependa entregue a sua vida eu virei aqui todas as semanas como tenho feito nos últimos dois anos ou três mas eu não cansarei até o Senhor tirar o meu fôlego dessa terra porque eu sei que almas aqui serão transformadas que darão sua vida a Cristo Jesus e louvado seja o Todo Poderoso nosso Senhor Jesus Jesus a sua vinda está preste a acontecer e essa é a oportunidade de você mudar a sua vida irmão irmã comunidade brasileira e é com muito amor e carinho que eu trago essa mensagem para que os irmãos que ainda estão afastados dos caminhos do Senhor ou que não conhecem o Senhor possa entender que o Senhor está gritando que o Senhor está chamando e a mensagem lá em Mateus 25 aí vem o noivo acordem aí vem o noivo preparem-se porque Ele está às portas e quando acontecer o arrebatamento ou seja a ressurreição do povo de Cristo do povo de Deus pegará muita gente de surpresa e muitos dos que ignoraram estas palavras se lamentarão para o resto da sua eternidade espero que a palavra te incomode hoje que você busque chegar em casa entregar estudar a palavra boa noite boa noite como você é? muito bom você está preindo o Gospelo hoje? eu prestei o Gospelo de Jesus Cristo eu tenho algumas perguntas eu estou apenas procurando eu estou aprendendo em minha própria ok come here come here yeah look there oh ok yeah so this gentleman what's your name? Luis just told me that he seeked the Lord on his own and he has a couple questions and it's good so that's what I just prayed I said even if you don't want to go to any place that you know we have a lot of people that left churches because they were hurt you know and I told them I told right here that don't take it that way don't take personnel because nobody is perfect we all growing we all have a different level of knowledge but we have to go together that's the body of Christ you know and exactly as you say so you do the on your own it's great so I'm going to read a lot I have family members in the whole business okay right now I'm studying regular Christians Bible study and also have a family member giving me studies from the world good one of the biggest difference is the doctrinal belief so it's hard for me to understand the trinity domain thing that I'm talking about okay I would like to hear your take yeah yeah he said that he had take the scriptures on his own but there is some people that have guided him and his family there is different there is people in his family that is part of the Jehovah witness church and he asked me about the trinity and what I can say to you that in the bible there is no name trinity okay that's the first thing we got to understand but we understand the attributes of God God is only one but his attributes is different it's like you you is made in three different parts do you know that do you know that you are body spirit and soul are you one or three no are you one or three exactly you want be divided three parts it's the same vision you take to God God is Father Son and Holy ok so he's one but his attribute takes in different ways the Son came to have a physical body that's why he created this world ok the world is a physical it's a material world it's dimension material dimension and a God live in a spiritual dimension you follow me ok so in order for him to access to us meets a material being ok so that's why Jesus Christ came Jesus Christ was sent and born through a virgin ok without men and from there he grows in obedience to the laws of God and through his obedience he knew that who he was he knew that because yes of course he knew he was teaching since his beginning until his death as a material person for the Holy Spirit guide him and brought we don't have the Bible it's just a part of mind direct her mama when he was smaller to direct him teaching him his father Joseph ok so and he knew that and then when came the time for him to start the ministry so he did and that's where he fulfilled all the prophecies that talk about him which is whole Bible whole Old Testament ok the Old Testament is prophecy about the redemption the the savior ok and from Jesus Christ to today we have the Brit Hadashah which is the New Testament is a new covenant which those that we have nine men who give a testimony about Jesus Christ those nine wrote the New Testament ok so that's where comes the trinity that you people talk about because God is everything he created everything and then he took upon himself came to desert called son okay called himself son because he is God he took upon himself the flesh to live in desert and then when he left he sent the Holy Spirit which is other attribute of God so we could be on the path of heaven those who accept Jesus Christ receive the Holy Spirit and the Holy Spirit is the one testify about the scripture and guide you guide you into your life for you to live out of the world because the scripture say if you love of the world you enemy of God and so all these little things come okay this is important you know that when Jesus Christ I now I'm gonna hurt someone else sorry but I tell the truth and that where when Jesus Christ ascends to the heaven he went with his body glorified body you know what I'm saying physical body but glorified because once he was he raised from the death he received a glorified body which is a way beyond our understanding and his promise to us that we have the same when we be the day of the resurrection of the people of God which is the rapture okay so we're going to have that body and meet him in the air and then we're going to the wedding to be judge now to be wedding it's going to be the wedding there is a thing that Christ will give for each one of us accordingly to our deed in this life because once you accept Jesus Christ that is a work that God already prepared for us in Ephesians you can read that okay prepare for Ephesians chapter 2 so you can read that God after you have Christ you have a life you have a new life okay when you when you born in this life you born in a material womb now to go to heaven you need to born in spiritual now and it's only through Jesus Christ okay so and then Jesus Christ bring you right there the Holy Spirit guide you to live a life according to the Bible I actually gave my life in a class I was taking class of a theology I mean a seminar was a seminar and then I felt and that week I started to change everything in my life not because I want but because the desire I know was this Holy Spirit convinced me take this out take this out listen you know get free of these things and since then I stood every single day in my house every single day study the Bible because this is one thing that you cannot stop if you don't have a study every single day and don't bend your knee and I ask God to understand the world then you gonna be deceived because I don't want to oh that's the point my point is since then I promised myself that I would never take any denomination of philosophy I would look in a room to see it but I won't take my life at all I will take the word of God and to take the word of God you have to read the Bible and I ask God because the Holy Spirit is the one to teach you that teach you if you don't study the Bible you know and you read pray pray oh there we go you read other material so what happen is whatever you read there or wherever you go to a place that the preacher teaches something and you take there as a truth you are being deceived it's not that God put people on the word to preach ok like I'm doing today you don't have to trust what I say but you have to listen it and then go to the Bible and prove the proof is the best thing is the only is alive this is Jesus Christ actually we cannot see him but he is right here in my hand amen so I was I was a mormon before yes I was a mormon before and I understand the whole concept I understand the whole concept and believe me once I stood like you do you you do study scripture you know go to the books that's going to read believe the book of proverbs ecclesiastes Rome read these books Rome I just preached about first Rome first Romans 17 that shook the Europe 500 years ago when Martin Luther read that scripture Rome chapter 1 verse 17 ok we read that scripture and God took him okay your name again Lewis oh yes oh yes I'm gonna I do fellowship I go and play play in places don't lose that is important and I have two guys two boys too hello okay all right I'll be getting my all right let's get my phone 561 601 401 3976 robert evangelist robert I was very grateful I have a work I have some material but just in Portuguese and I actually will be a big help I guess God send you here because I just developed a card in English to go to the beach to preach the gospel I say so I see God works in different ways in here so I call me let's talk more okay let's have a blessing have a blessing and that's what's happening God send us people and I this is what happens God I call and all Todos aqui que estão com saúde Graças a Deus Estão todos Andando, respirando Pensando Recebendo a palavra E eu quero orar para terminar Senhor Jesus Cristo, no nome teu Eu te peço que possa abrandar O coração dos que vem aqui E que possa saber que tu é real Que as tuas escrituras são reais Que nós Estamos na fase final E que tu está chegando Que precisamos nos preparar Usa-me, usa-me e usa todos aqueles Que estão buscando a ti Para levar a palavra Para que muitos possam se preparar Antes da tua vinda E eu te agradeço por tudo No nome de Jesus Cristo Amém